Canal Isaac 97 O rei da glória, o rei da glória, Jesus, Jesus Ei, eu rei, ei, eu rei, ei 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 Eu rei, ei, ei, ei Eu rei, ei, ei, ei Canal Isaac 97 Música Como eu amo seu nome Fiz o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Fiz o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Qual eu sou, qual eu sou? Digo, Deus é assim na terra Qual eu sou, qual eu sou? Qual eu sou, qual eu sou? Digo, Deus é assim na terra E qual eu sou, qual eu sou? E esse é o sol Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o sol Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Canal Isaac, 97 Qual eu sou, qual eu sou Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Qual eu sou, qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus me assina a porta E qual eu sou, qual eu sou E esse é o sol Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o sol Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Canal Isaac, 97 Está sofrendo, mas também está aprendendo, né Está machucando, mas também está te ensinando Então, toda promessa tem um tempo de espera Mas eu já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Fica tranquilo Não se desespera E se for Deus E se for Deus que prometeu E se for Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca o frio Seu teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue Ficar de pé Fica tranquilo Teu descaprova e desciando um sorriso Daquela noite em que você passou aflito O seu joelho amido será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Isso aqui Fica tranquilo Fica tranquilo Teu descaprova e desciando um sorriso Daquela noite em que você passou aflito O seu joelho amido será substituído O hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo Entendo O segredo é confiar O segredo é descansar O segredo é descansar Ouалось trisando Oustairs Canal Isaac 97 I am a child I'm no longer the same Because I am a child Canal Isaac 97 You surround me with a song Of delivering from my enemies To hold my feet I'm no longer the same To feel I am a child I'm no longer the same To feel Yes, I am a child I'm no longer a slave to feel I am a child I'm no longer the same To feel Yes, I am a child Canal Isaac 97 Canal Isaac 97 Não é incrível não Consigo explicar Como você consegue No meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me amou Igual estamos a sós Minha cabeça no teu peito Apenas no meu silêncio Todos os medos dentro de mim É no silêncio que o teu coração fala o meu A calma tempestade do meu interior Minha alma agitrada que quer sentir a tensão E as ondas de dúvidas E as ondas de dúvidas que vem como um turbilhão Na quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração Na arrebentação querem me assustar No silêncio venha comigo falar No silêncio venha me amar É no silêncio que eu posso declarar Isaac Produções A calma tempestade do meu interior Minha alma agitada que quer sentir a tensão E as ondas de dúvidas que vem como um turbilhão Na quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração Na arrebentação querem me assustar No silêncio venha comigo falar No silêncio venha me amar É no silêncio que eu posso declarar Que meu coração é teu E pra sempre vou te amar Canal Isaac 97 Entre as águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar Sua presença é o meu lugar E nada mais me separar Do teu amor Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Canal Isaac 97 Canal Isaac 97 Quero mergulhar mais fundo Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar Sua presença é o meu lugar E nada mais me separar Do teu amor Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus 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 Canal Isaac 97 Canal Isaac 97 Música 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 Lindo, lindo, lindo é Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória eu te dou Jesus 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 Me leva a salar do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Deus Me leva a salar do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Deus Eu tenho que ser aqui Eu tenho que ser aqui Eu tenho que ser aqui Lindo, lindo, lindo é Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Me leva a salar do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Me leva a salar do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Lindo, lindo, lindo é Glória, glória eu te dou Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Ele é o rei da glória Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Jesus é o rei Jesus é o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para quem é o rei Jesus é o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Ele é o rei da glória Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei E faça a brilhar Teu bom te lente Conceda Tua graça Que te defaz Amém 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 E sai, 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 sai Amém 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 Que o Senhor te abençoe E só saberá Teu bom silêncio Tu me seda Tua casa Que te defaz Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto